Os meninos da pecuária, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de malha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de malha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha Não para, senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para, senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de malha Não para, senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para, senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro